Com o pai, emoções fortes que podemos sentir aqui agora. 300 reais? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. Olha aí, pai. Olha o tamanho do borracha aqui, ó. Acabou de sair pra rua aqui, ó. Action figure das meninas dos meus sonhos. Não é mais feira do rolo, não? Os que tá dentro do carro é mais caro, é isso? E olha aqui, né? Achamos aqui, ó. Achamos um DVD karaokê da Tectoy, fi, ó. São 8 horas da manhã. Bora lá visitar a Feira do Rolo de Carapicuíba. A Feira do Rolo da minha cidade. Aí, canário. Se inscreva no canal do O Colecionador. É perfeito. Bom, galerinha, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de Carapicuíba. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Olha aí, pai. Achamos aqui, ó. Um Xbox 360 debaixo do sol quente, fritando. Quanto que é esse... Quanto que é esse aqui, pai? Esse Xbox aqui? 150? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Ó, 150 a conta aqui, ó. Um Xbox 360 aqui, ó. Fritando no sol, ó. Não dá nada, pai. Olha aí, borracha. A gente achou aqui um... Umas porcelana, uns enfeites aqui, ó. Um negocinho da hora diferenciado aqui na Feira do Rolo, ó. Olha esses vasinhos aqui, ó. Isso aqui é interessante de mostrar, né? Um banquinho ali. Tal. Aqui achamos aqui um... Sei lá como é que é o nome. Como é que é o nome disso aqui, pai? Nem você sabe. É um poço. Poço? Poço. É um poço, né? Não dá nada. Mas esse é de pendurar, né? É. Tá certo. E olha aqui, né? Achamos aqui, ó. Achamos um DVD karaokê da Tectoy, fi, ó. Cê é maluco, fi. Esse DVD karaokê da Tectoy tá quanto? 50. 50 quanto? Sorta 50 só de raiva. Tá aí, ó. Aqui um monte de moambinha de qualidade aqui, ó. Poesia Brasileira. Olha aí, rapaziada, ó. Achamos aqui um Dyna... Um Dynavision aqui, ó. Ele tá com os controles tudinho, né? Tá com os controles. Tá com três controles aqui, ó. Tá os dois controlezinhos na caixa. O original dele tá um controlezinho pequenininho. Esse aqui acho que não é dele, não. Ou sei lá se é. Aí tá o cartuchinho dos 64 jogos. 150? 150 reais, ó. Tá aí, ó. Não dá nada. E aí a gente tem até um play aqui, ó. Deixa eu colocar na caixa certinho aqui. E esse play seu, funciona? Só o controle. Aí o play tá quanto? 200 reais. 200 reais. Aí, ó. Play no estado, ó. Play 3, ó. 200 reais. Olha aí, borracha, ó. Olha aí, borracha, ó. A chama, ó. TV box ali, ó. Um esqueminha. Esse carrinho aqui é invocado, hein, mano? Só não tem as rodas, né, tio? Uhum. E esse aqui? Ele anda, mas precisa arrumar. É caixinha de som, pô. Ah, é caixinha de som? Olha que legal. Tá certo. Por isso que ele não tem roda. Vem com a bateria aqui e tal. Olha o que a gente já chama aqui, ó. Um drone. Esse aqui, ele é interessante, ó. Mini drone. Pra filmar, cuidar da vida dos outros. É isso mesmo? É isso. Quanto que é um mini drone desse aqui? 200. Mas você não tinha falado 250, não? Ó, gente, é porque eu tô filmando e ele tá pedindo mais caro, ó. Então tá aí, ó. 250 conta aqui, um mini drone. E aí a gente tem encontro aqui, ó. Ó, um... Aquele Zipega. Inova, né? Tipo aquele Zipega da vida. Esse aqui é diferenciado também, ó. E aqui embaixo, aqui, nós temos um Nintendo 64 na caixa. Funcionando certinho, né, pai? Quanto que você quer nesse 64? Quanto que eu quero? Olha, 400 conto, ó. Só de raiva. Olha aí, pai. Olha o tamanho do borracha aqui, ó. Acabou de sair pra rua aqui, ó. Tem um cercadinho aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Na feira do rolo de carapicuíba ali, ó. Só muamba de qualidade, ó. E ali o porco tá aqui, ó. Dá um liga. O bicho é grandão, hein, mano? Cê é doido, ó. O bicho é do tamanho do carro, mano. Olha. Eu não vou nem perguntar quanto que tá, ó. Sei que ele tá indo embora. Tá indo pra rua, ó. Olha aí, gente. Olha que da hora. Aqueles bonequinhos que é nervoso. Aí do avesso ele fica bonzinho. Cara de bom. Tem uns outros aqui. Tem uns caminhãozinhos aqui. Rapaz falou que é 12 reais cada um, ó. Tem uns aqui que é invocado, hein, mano. Tá certo, ó. Show de bola. Caminhãozinho também é 12? Ai, tomando, mano. Ó. Ô. A estrutura, mano. A roda? Tá certo. Deixa eu te botar a cabeça aqui, ó. Domingo. Canália, dá um liga, ó. A chama aqui, ó. Um controle original de Playstation 4, tá? Esse aqui é azul, todo lascado aqui, todo fodido aqui. E aí a gente tem o quê aqui, ó? A gente tem um controle piratinha do PS4. Esse aqui é bonito. Só muda aqui que tem o... Tá vendo o PSN ali, ó? O logo do Play. Aqui, ó. Esse aqui é macio, igual uma virgem, filho. Cê é doido. E quanto que é um controle desse aqui, pai? O... Esse é 100 mil reais, esse piratinha. Ah, o piratinha é 100. E o original, sai quanto? 300 mil reais. 300 reais? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. É de lançamento? Funciona no Play 5 também? Funciona. Olha aí, ó. Então tá 100 reais aqui o piratinha. E 300 reais aqui o original com o analógico todo lascado aqui, ó. Só na misericórdia de Deus aqui, ó. É borracha. Olha só que legal. A gente achou aqui uns action figures aqui, ó. Das meninas do meu sonho. Action figures das garotas dos meus sonhos, filho. Não dá nada. Olha que legal aqui, ó. Esse aqui é bem trabalhado, esse aqui, ó. Tá aqui em chuva. Olha que legal, ó. É bem perfeito. Agora aqui é... Esse aqui você falou que é 15 cada um? É 15 cada um. 15 reais cada um, ó. Que legal. Das meninas aqui, ó. Isso aqui é as meninas do X-Vídeo, fai. Não dá nada. As meninas do X-Vídeo aqui, ó. É. E esse Play 3 aqui tá quanto, seu? É... Aí é 350. Funciona por cento também. Tem jogo na memória aí. Medi em nove. Dá certo. 350, pai. Não dá nada. O Play 3 ali, ó. E uns action figures aqui, bem legal aqui, ó. 15 pontos cada um. Só emoção. Olha aí, rapaziada. Ó, chama aqui um Play 2 aqui, ó. O pai tá vendendo ele a 100 reais aqui, ó. Falou que tá funcionando tudo certinho, ó. Vem aqui com o CD do Fábio aqui, ó. Não dá nada, ó. E tem aqui também um Xbox, né? É... 360 aqui. Esse aqui tá com três luz vermelha. Ele tá pedindo 120 nesse aqui. E tá pedindo 100 reais no Play 2 aqui funcionando. É, canalha. Botando minha vida em perigo aqui, ó. Debaixo do sol quente aqui, ó. Achamos um Mega Drive 4 da Tectoy. Não é isso, não? É isso aí, ó. Ô, tio, quanto que é um desse aqui? 70 reais pra você. Mas é, o que tá acontecendo aqui? Você tá pagando atenção pra alguém? 70 quanto? Funciona jogo de Play 5 também? Olha aí, ó. Meguinha 4 da Tectoy Guitar Idol. 70 quanto aqui, ó. Garantia de 5 anos, como é que é? 3 anos garantia? Não dá nada, ó. Então tá aí, ó. Meguinha 4 da Tectoy. O Guitar Idol aqui, ó. Play 2, ó. Controle de Play 2, Fox, sem fio. Esse é daqueles customizados. Esse é bem louco, hein, mano? O material dele aqui é da hora. Aí tem aqui um... Um Dead Rise aqui do Xbox. Quanto que é um desse aqui, pai? 30 quanto? 20 quanto vai embora. 20 quanto vai embora. Aí tem aqui um Force Pack. Deixa eu ver se eu consigo. Tira pra mim aqui, por favor. Aí a gente tem aqui, tem o quê? Uns joguinhos ali de Play 1. Uns joguinhos, não. Uns controlezinhos. Dá um liga. Olha que legal. Esse aqui é um Force Pack. Daqueles... Do Nintendo 64, ó. Esse aqui é bonitinho, porque esse aqui é vermelho, mano. Ó, Force Pack. Esse você falou que é 30? Olha aí, ó. Sorta 5, só de raiva? Sorta até tinta isso aí. Sorta até tinta. E olha só, tem aqui uns... Uns cartuchinhos de Game Boy. Esses cartuchinhos de Game Boy tá quanto? É por quilo? Como é que é? É... 20 cada um. 20 quanto cada um, ó. 20. 20 quanto, ó. 20 quanto aqui os cartuchinhos de Game Boy, ó. Não dá nada. É só emoção aqui na feira, pai. E olha lá o bichinho, ó. O bichinho tá andando na rua, pai. E é grande, ó. Dá um liga. E vai embora. E é um perigo, ó. Tem de tudo, né, pai? O cara me metendo a faca ali e pronto. E tá indo embora. E é um perigo. Se ele se jogar pro meio da rua ali, ó. Aí dá ruim. Os motoristas que lutam, ó. Olha aí, pai. A chama aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Muamba de qualidade. A chama aqui é um mini CDzinho, ó. Será que isso aqui roda no Pioneer Laser Active? Vou até deixar um card aí pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Que o Pioneer Laser Active é zica. A chama é um controlezinho de super. Aparentemente parece que é paralelo, né? Porque tá meio estranho esse logo aqui. Não sei se é original. Ah, não. Acho que é original sim, ó. É original, ó. Esse aqui pelo menos parece que é original da China. Põe no comentário aí. O que vocês acham? O que nós achamos aqui, ó. Acho uns DVDzinhos pinata. Achei um... Sei lá o que é esse aqui. Ó, achamos um Play 1 aqui, ó. Eita, prega, mano. Esse Play 1 aqui parece que tá novinho, ó. Deve ser 5 contas. Vou até perguntar pro tio. Ô, tio. Quanto que tá esse Play 1 aqui? 200? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Não é mais feira do rolo. Não é mais feira do rolo, não? Os que tá dentro do carro é mais caro, é isso? Olha só, gente. 200 contas aqui. O Play 1 aqui. No estado, né? De nervo. Estado de nervo. E aí a gente encontra aqui, ó. Opa. A gente encontra aqui uns joguinhos de Playstation 2. A gente encontra mais o que aqui? Uma fonte. Uma fonte não. Um HD de Xbox, né? 360. Dos antigos, né? Esse HD aqui é feinho pra caramba, né? E aí tem o que, ó. Tem uma bolsa aqui. Será que tem alguma coisa na bolsa? A bolsa tá lotada de muamba. E muamba de qualidade, né? Ah, não. Tem uma câmera mesmo aqui dentro. E ali tem um meguinho, ó. Dá um liga. Chama um meguinho aqui, todo sujo aqui. Ah, o que mais que a gente encontra aqui, ó. Joguinho de Play. Achama um controle TPC quebrado, ó. E é isso. A televisãozinha é quanto, pai? R$3,00. Tá funcionando certinho? Tá. Tá certo. Valeu. É, canalha. Dá um liga, ó. Só emoção forte aqui, ó. Cê é louco. Olha a loucura da Feira do Rolo vindo aí, ó. Olha a loucura. Cê é maluco, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Salve, salve. Olha só que legal. Não dá nada, pai. Já se inscreve aqui no canal pra dar essa força. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Bora lá, vamos conferir o nosso saldo final. Eu vou deixar esse card aqui pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal do colecionador. O que a gente encontrou aqui, ó. Uma bonequinha da Mini, tá. Essa daqui eu paguei R$5,00, tá. Funcionando perfeitamente, né. Essa aqui eu comprei pra revenda. Porque essa boneca aqui, ela é cara, pai. E o Force Pack. Esse aqui é como se fosse um Humble Pack, né. Original da época, né. Ele vem com seis modelos aqui, ó. Que legal, né. E eu peguei o vermelhinho, originalzinho na caixa, né. O vendedor fez pra mim por R$10,00. Eu não sei se tá funcionando, mas tá em bom estado, né. E também tá no berço aqui, bonitinho, né. Então, eu acredito que tenha valido a pena, tá. Bom, galerinha. E esse foi o nosso saldo final da Feira do Rolo. Se você é novo no canal do colecionador, se inscreve aqui agora. Mas tem que se inscrever agora pra dar essa força pra gente. Deixa o seu like, que a gente vai um ponto pro mais raro. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, desbravando os cantos mais obscuros da minha cidade, e encontrando uma amba de qualidade, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus te saúde a todos! E aí